Seja verdadeiro, analise as estratégias, cuide de pessoas, seja apaixonado por pessoas. Até que ponto a opinião dos outros é realmente importante na sua liderança? Fala líder, seja bem-vindo. Hoje é sábado, dia de vídeo com boné. Não sei se você sabe, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu treino jiu-jitsu já há 18 anos. Sou apaixonado por treinar jiu-jitsu. Por que, Júnior, essa pergunta então? Será que a opinião do outro é tão importante? Essa é uma pergunta realmente muito séria e que pode interferir diretamente no seu processo de liderança. Para deixar isso mais ilustrativo, eu quero te contar uma história que aconteceu hoje. Eu estou em um quarto de hotel aqui hoje, eu estou em Brasília hoje, e o nosso voo saía hoje 6 horas da manhã de Londrina. Eis que, de repente, a aeronave não pousou e o voo foi cancelado, o voo seguinte foi atrasado. Era para eu chegar em Brasília 10 horas da manhã e eu estou chegando em Brasília 4 e meia da tarde. Cara, isso foi muito louco. No meio desse percurso todo, nós estávamos com uns amigos no aeroporto e nós precisávamos estar em Brasília aqui porque amanhã começa, a gente vai fazer um curso, enfim, e começa às 8 horas da manhã. A gente tinha que estar aqui em Brasília de qualquer forma. E naquele momento, a amiga que estava junto com a gente, ela disse assim, olha, eu vou procurar um outro voo e etc e tal, e eu comecei a pensar em outras possibilidades. De repente, a Gislaine começou a falar assim, não, vamos ver um carro para alugar, são 12 horas de viagem, não, vamos até Campinas, vamos ver não sei o que, vamos ver não sei o que. Puxa, eu precisava tomar uma decisão. Eu falei, para, quais são os primeiros recursos dentro do aeroporto? Será que abriu lista de espera? Vou checar. Fui até lá e falei assim, olha, abriu lista de espera? Não, não abriu. Então, por favor, você pode abrir uma lista de espera e dar prioridade para a Gislaine? Eu poderia chegar no outro dia aqui tranquilamente, não tem problema. E põe a Gim em primeiro lugar? Pode ser, tudo bem. Segunda coisa que eu preciso fazer é tomar a decisão de cuidar das pessoas que podem viabilizar a minha vinda para cá. Quem são essas pessoas? As atendentes da companhia aérea. E a Dayane foi uma pessoa fantástica. Eu não sei se ela me assiste no YouTube ou não. A Dayane, ela é uma colaboradora da Azul, lá de Londrina. Azul e Linhas Aéreas. Então, Azul, Linhas Aéreas, se você está me vendo aí, alguém da Azul está vendo, compartilha esse vídeo para ele chegar na Dayane. A Dayane, ela estava tomando pressão de todos os lados. Imagina dois voos, um cancelado e um atrasado. Mais de 200, 300 pessoas bombando na cabeça dela. E ela buscando ter ética, buscando ter tranquilidade. E eu cheguei lá e disse para ela, falei assim, olha, eu preciso de um favor. E eu vou confiar na sua habilidade de ligar esses pontos aí para que eu possa chegar em Brasília hoje ainda. E eu tomei a decisão de esperar. Eu tomei a decisão de aguardar. E parei de ouvir as opiniões da Gislene e dos outros amigos que estavam influenciando na minha tomada de decisão. Eu tinha certeza que ia dar certo. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a desistir do voo, buscar outras opções, como alguns amigos nossos fizeram. Moral dessa história, a Dayane, uma hora e meia depois, ela trouxe os tickets e disse assim, olha, a única coisa que eu não consegui é um voo direto para Brasília. Vocês vão ter que ir a Curitiba e Curitiba, Campinas, Campinas, Brasília. E eu ia fazer Londrina, Campinas, Campinas, Brasília. Eu ia ter uma escala a mais. Perfeito. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que 4h30 da tarde eu estou aqui em Brasília. A Gislene está aqui, nós já vamos descansar porque amanhã o dia começa bem cedo. Qual foi o aprendizado disso tudo? Tome decisões, analise as estratégias, analise as possibilidades, cheque as possibilidades, tome uma decisão e fique convicto da sua decisão. E você vai ver que as coisas vão acontecer. Líder 360 analisa, busca as estratégias, as maneiras. A hora que eu cheguei lá, eu falei assim, tem lista de espera aberta? Não, não tem. As pessoas estavam extremamente irritadas, estavam buscando outras maneiras. E quando a pessoa está inflamada das suas emoções, ela não volta para dizer assim, ó, cancela meu voo aí. Ela simplesmente está nem aí, vai embora. Uma outra coisa importante é, precisava tratar bem aquela pessoa que estava ali. Verdadeiramente bem. Eu sou apaixonado por pessoas. E eu tratei ela verdadeiramente com dignidade. Imediatamente acionou o gatilho da reciprocidade. E fez de tudo para a gente estar aqui em Brasília. Líder 360, seja verdadeiro, analise as estratégias, cuide de pessoas, seja apaixonado por pessoas e você vai tomar a melhor decisão. Eu garanto a você. Se você já usou dessa estratégia, de ser convicto da sua decisão e alcançou um aprendizado positivo, compartilha comigo aqui embaixo. Hashtag eu uso as minhas decisões. Que você também é um líder 360 efetivo. No mais, deixa um like aqui nesse vídeo, compartilha. Nós passamos dos 270 inscritos. Essa semana nós tivemos 10 inscritos a mais no nosso canal. Isso é uma vitória. E você é o co-autor disso tudo. Muito obrigado. Até amanhã com o vídeo. Nós vamos falar sobre o que podemos usar dos comportamentos de Jesus para uma liderança servidora. Até amanhã.